A única coisa que eu tento fazer é tirar a pedra. Quando eu tiro a pedra, Jesus vai entrar em ação. O Espírito Santo vai entrar em ação. É Deus que salva, é Deus que cura, é Deus que perdoa, é Deus que dá a vida. Eu não perdoa ninguém. É Jesus que perdoa. Quando eu tiro a pedra, eu falo de Jesus, e Jesus vai entrar em ação. Mas eu preciso tirar a pedra, você precisa tirar a pedra. É quando nós tiramos a pedra. O que acontece, meus amados? Deus vai dar para lá. Mas agora, quando Jesus fala, Lárcio sai lá. O Lárcio sai tudo, Lárcio está vivo. Mas ele sai, meus amados, correndo. Uh, estou vindo. Ai, glória. Ou ele sai como um múmi. Você sabe esse múmi? Quer dizer, tem tudo, pando assim, botar assim, eu não sei. O múmi saindo como um múmi. Como o Lárcio sai? Ele sai com ele ou como um múmi? Quem sabe? Quem fala que ele sai com ele? Quem fala que ele sai com um múmi? Oh, você sabe que ele sai com um múmi. Porque quando ninguém morre, eles põem a pessoa lá no túmulo. Lácio, em época, ela tem por... E o entimento, ele não põe, está uma cara que não se põe dentro de um caixão, é? Eles não põem no caixão, eles põem panos. E o pessoal enrola, o pessoal enrola, o pessoal enrola e põe lá dentro. Agora, Lárcio estava em quatro dias morto. Então, o corpo dele estava em forma de decomposição. 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 Então, todas essas coisas no cheto estão alopando. Sangue. Não é gostoso muito no cheto. Tudo lá no pano. Então, quando ele levanta, ele está cheio de pano no cheto. Não tem de andar, não tem movimento. Está assim com o múmi. Com essas coisas no cheto. E o que Jesus fala? Tira o... Lê, Jesus. Tira o pano. Quem precisa terá? Jesus que vai tirar o pano? Não, quem vai terá? Lácio. Lácio também não, está por isso. Quem vai terá? O discípulo. O discípulo. O mesmo discípulo que terá o pedra, são os mesmos discípulos que vão terá o pano. E quando ele... Vamos ler isso comigo. Isso com ele.